Olha, clínicas do PCC, grade, sujeira e 11 homens dormindo no mesmo quarto. César Cavalcante, olho na tela, olho na bande, me ajuda aí, ou meu amigo Latino 10 da TV. Na clínica do PCC, os internos são mantidos atrás das grades como em uma prisão, sofrem castigos e convivem em um ambiente sujo, até com ratos. O local se apresentava como de reabilitação de dependentes químicos e de vício no álcool, mas se tornava um inferno para quem precisava de ajuda. Até agora, a polícia encontrou 86 internos em duas clínicas, uma no bairro Shangri-La e outra no bairro Colônia, ambas na região de Parelheiros, extremo sul da capital paulista. Mas diante do que foi descoberto, os agentes acreditam que haja mais unidades em que os procedimentos se repetiam. Segundo os investigadores, os pacientes não tinham contato com os familiares, que não sabiam o que acontecia aqui. Estas imagens mostram a clínica por dentro. No mesmo quarto, 11 camas, para economizar espaço até uma treliche. Mas o que chama mais atenção é a sujeira no local. Móveis velhos e a bagunça, roupas e objetos jogados indicam que não havia limpeza rotineira. A polícia descobriu as clínicas do PCC ao prender o Albert Callison Souza Costa, investigado pela morte de um homem no Grajaú, também em Zona Sul de São Paulo, há um mês. Os investigadores descobriram que ele gerenciava as clínicas e que é ligado ao crime organizado. Tanto que a vítima assassinada seria outro homem que desrespeitou o chamado estatuto do crime e teria engravidado uma adolescente. A polícia também prendeu outro homem pelo assassinato e cumpriu mandados de busca e apreensão nas supostas clínicas. Na terra fontes ouvidas pelo Brasil Urgente afirmam que nas clínicas havia até adolescentes que eram submetidos às mesmas condições dos internos adultos. Os familiares pagavam mensalidades entre 800 e 1.200 reais, acreditando que nas clínicas os dependentes encontrariam ajuda. Dois funcionários também foram detidos pelos agentes do DHPP. Eu faço detido para me agradar eles. Sim, mas se faz alguma coisa que não agrada, e aí o que acontece? Eles põem o castigo. E o que é o castigo? Que a gente fica trancado, o cadeado. Tranca durante o dia? É. E dá comida, não? Só, só. Só, só. Tem que ficar por de comer, mas depois a gente tem de novo. Olha, isso na clínica de reabilitação é coisa nenhuma. Não tem nem médico aí. Era porrada e cadeia. E os caras ficavam sem conversar com a família não sei quanto tempo. Agora tem um detalhe também. As famílias não sabiam o que acontecia aí dentro. Mas as famílias tinham interesse em saber o que acontecia aí dentro. Você deixa um cara aí dois anos e não vai atrás? Não é? E famílias pagavam para isso. Porque o cara, para se ver livre do problema, ao invés de procurar a reabilitação de verdade, podia deixar aí familiares que desapareciam.